Atenção! A Polícia Civil de Apucarana já identificou o homem que foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira no Jardim Diamantina, em Apucarana. Elísio Nadim de Deus, de 39 anos, esse que aparece aí nas imagens pra vocês, ele foi atingido por vários, vários disparos, por vários tiros e morreu no local. O Elísio, ele estava na região da Rua Peru, no Jardim Diamantina, e ele estava em um corredor, em uma travessa que dá acesso a outras casas, quando, de acordo com testemunhas, um carro de cor escura parou no endereço, duas pessoas desceram e então dispararam contra o rapaz. Depois, a dupla fugiu em alta velocidade. O SAMU chegou a ser chamado, mas o Elísio morreu no local. A Polícia Militar foi pro endereço, acionou o IML, a Polícia Civil, e agora investigam mais esse crime, mais esse assassinato que aconteceu na cidade. Testemunhas contaram também que o Elísio, ele não mora nessa rua, não é morador de nenhuma das residências que esse corredor aí dá acesso, inclusive, ninguém conhecia ele no local. Então, a polícia também apura o que ele estava fazendo na Rua Peru. Será que armaram uma emboscada para ele? É isso que a polícia tenta descobrir. O Elísio, ele está sendo velado no Jardim Ponta Grossa, e o sepultamento vai ocorrer às 9 horas da manhã de sexta-feira, no cemitério Portal do Céu. Então, é mais um crime violento, mais um crime contra a vida que acontece em Apucarana. Esse rapaz, então, de 39 anos, que foi morto com vários tiros na noite de quarta-feira. Esse crime aconteceu por volta das 23 horas e bombilizou, né, as equipes da polícia, o socorro, mas, infelizmente, ele morreu no local. Esse caso segue sendo investigado, e se você viu alguma coisa, sabe de alguma coisa, faça uma denúncia para a polícia e ajude a esclarecer mais esse crime que aconteceu aqui em Apucarana. Para mais detalhes desse homicídio, é só acessar o nosso site, o TN Online.